E aí, tudo bem com você? Estou eu aqui, mais uma vez, em mais um encontro para comentarmos questões de direito administrativo que foram aplicadas em concursos recentes organizados no âmbito da justiça eleitoral. Digo que estou muito feliz com a recepção dos comentários dos alunos do Brasil inteiro, o pessoal tem gostado dos vídeos, tem participado, tem apresentado as dúvidas, os questionamentos, isso é muito legal, porque quanto mais você participa, mais o nosso canal evolui, mais o nosso canal cresce, mais vídeos são gravados e a grande vantagem disso tudo é que você estará se preparando com qualidade. Então a cada dia que passa nós estamos aperfeiçoando, estamos gravando uma quantidade maior de aulas, tudo isso com o único intuito, garantir a sua aprovação num concurso público, ok? Porque depender de mim, seu objetivo será facilmente alcançado. Só que aí eu preciso também da sua colaboração. Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, é só clicar aqui ó, inscreva-se, clica nesse botãozinho inscreva-se, que aí automaticamente você já está se inscrevendo em nosso canal do YouTube e aí você vai ser automaticamente notificado ou notificada quando um novo vídeo for postado aqui no nosso canal, tá certo? Então vamos lá, resolver mais uma questãozinha de direito administrativo, vamos lá, olha só. A questão que nós vamos resolver agora, ela trata sobre os princípios da administração pública e foi aplicada no concurso TRE de Sergipe em 2015, vamos lá. A questão diz o seguinte, determinada lei estadual foi objeto de uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, haja vista ter sido questionada a sua constitucionalidade. Referida lei obrigou o governo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. O Supremo Tribunal Federal considerou absolutamente constitucional a referida lei por estar em fiel observância a um dos princípios básicos norteadores da atuação administrativa. Trata-se especificamente do princípio da... Poxa, aí foi fácil demais, né? É aquele tipo de questão que a banca coloca para falar assim, ó, vamos lá, ele não vai zerar a prova, é mais ou menos nesse sentido, né? Olha só, a resposta, como já dá para você perceber, é o princípio da publicidade. Então veja, o princípio da publicidade, ele está previsto expressamente lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. E é o princípio da publicidade que impõe que a administração pública divulgue os seus atos, que a administração pública leve ao conhecimento de terceiros o que ela tem feito no dia a dia. E qual é o instrumento oficial de divulgação dos atos que são praticados pela administração pública? O famoso diário oficial. Se for no âmbito federal, nós temos o diário oficial da União. Se for em âmbito estadual, diário oficial do Estado. E nos municípios, o diário oficial do município. Então as condutas e atos administrativos, em regra, são publicados por meio do diário oficial. Tá ok? Então, olha, hoje o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que somente em caráter excepcional, alguns atos podem ser mantidos em sigilo. Na verdade, a própria Constituição Federal, ela nos dá uma dica de quais são as categorias de atos e de condutas administrativas que serão mantidas em sigilo. Tá lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então hoje, podem ser mantidos em sigilos os atos relacionados e que coloquem em risco a segurança do Estado e a segurança da sociedade. Então se nós estamos tratando de algum ato, de alguma conduta administrativa que pode colocar em risco a segurança do Estado ou a segurança da sociedade, então esses atos podem ser mantidos em sigilo. Tá ok? Então muita atenção quando você for responder em provas questões sobre o princípio da publicidade. Primeiro pelo seguinte, a banca pode cobrar uma afirmativa dizendo todos os atos da administração devem ser publicados. Ponto final. Certo ou errado? Errado. Nem todos os atos da administração pública devem ser publicados. Existem alguns atos administrativos, como eu acabei de explicar, que são sigilosos por sua própria natureza. Então nesse caso nós não teríamos a necessidade de publicação. E ainda tem um outro detalhe. Nem todos os atos administrativos precisam ser publicados em diário oficial. Por quê? Porque além do diário oficial, nós ainda temos um instrumento chamado boletim ou jornal interno, que é como se fosse um jornalzinho que circula apenas dentro daquele órgão, apenas dentro daquela entidade. Então existem alguns atos internos, ou seja, aqueles que não atingem terceiros que estão fora da administração, que podem ficar restritos àqueles boletins internos, àqueles jornais que circulam apenas dentro do órgão e da entidade. Então se você encontrar uma questão em prova dizendo que todos os atos administrativos devem ser publicados em diário oficial, errado. Existe a possibilidade de eles serem divulgados por outros instrumentos que não sejam o diário oficial. Agora, que fique bem claro, não é qualquer tipo de ato administrativo. Nós vamos restringir essa não divulgação por meio do diário oficial aos chamados atos internos. Aqueles que são editados com o objetivo de produzir efeitos apenas no interior da administração. Esses atos não alcançam terceiros que estão fora da administração. Porque sempre que um ato administrativo tiver que alcançar, atingir terceiros que estejam fora da administração, como é que esses terceiros ficarão conhecendo esse ato administrativo? Aí não tem jeito. Vão ficar conhecendo por meio do diário oficial. Aí esse ato tem necessariamente que ser publicado no diário oficial. Tá ok? Então, muita atenção ao responder as questões de prova para você não se confundir. E por último, queria encerrar dizendo o seguinte. Ó, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu no agravo regimental em suspensão de segurança 39-02, lá em 2011, que é plenamente constitucional a divulgação da remuneração dos servidores agentes e servidores públicos por meio da internet. Então, é constitucional a divulgação da remuneração dos agentes e servidores públicos por meio da internet. Claro que houve alguma restrição na decisão do STF. O STF disse que pode ser divulgado o nome, o número da matrícula e o valor que aquele agente público recebe. Agora, não é possível divulgar por meio da internet endereços, CPF, é óbvio que não. Porque aí você está dando dados para que esse agente público de determinada situação comece a sofrer algum tipo de constrangimento, comece a ser alvo, sei lá, de um sequestro, relâmpago, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, se você quiser saber qual é a minha remuneração, se eu exerço o caso de análise judiciária, é só você entrar no portal de transparência que com certeza você vai conseguir ter acesso à minha remuneração. Então, essa decisão já está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A divulgação da remuneração de servidores públicos pela internet não viola o princípio da intimidade. Está em conformidade com o princípio da publicidade. Ok? Então, só para fechar, a resposta, nesse caso, realmente é a letra E, né? Princípio da publicidade, como nós estudamos agora há pouco aí. Ou, desculpa, marquei errado. Princípio da publicidade, letra E. Ok? Então é isso. Continue nos seguindo aqui pelo nosso canal. E se você está se preparando especificamente para concursos da justiça eleitoral, eu tenho uma dica. Nós temos um grupo de estudos do Facebook só para debater essas questões que envolvem direito eleitoral. Lá eu estou postando constantemente questões comentadas por escrito. Nós estamos debatendo gabarito, informações sobre quais os próximos concursos serão divulgados. Então é só você digitar lá no Google. No Google, não, desculpa, no Facebook. TRE, dicas gerais, Fabiano Pereira. Aí vai aparecer para você o grupo. Você simplesmente clica ali e automaticamente você vai ser direcionado para esse nosso grupo de estudos do Facebook, tá? Ou então aqui embaixo, se você clicar aqui na descrição do vídeo, tem um linkzinho do nosso grupo de estudos. É só você clicar nesse grupo de estudos, automaticamente você será direcionado, eu te aceito, e aí você vai estar sendo atualizado ou atualizada constantemente sobre as notícias que envolvem os concursos da justiça eleitoral. Tá certo? Então é isso. Bons estudos para você. Qualquer novidade, estou aqui à sua disposição. Um grande abraço. Tchauzinho.